Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. O município de Itape sediou nos dias 25, 26 e 27 de março o 14º Seminário de Políticas Públicas Regionais e Municipais. O evento foi promovido pela União dos Vereadores do Estado do Rio Grande do Sul, a Uvergas, e ocorreu no plenário da Câmara de Vereadores de Itapes, com a presença de diversos vereadores de municípios do Estado.